ZOMBIE APOCALYPTS E é o seguinte Como eu sempre digo Tutorial do meu canal Pelo Doma Santos Eu uso muito esse canal Para basear os meus tutoriais Me facilita bastante Então Pamela, mais uma vez Muito obrigado por teres feito o tutorial Muito obrigado O link como sempre vai estar aí na descrição Então vamos usar o tutorial dela Para servir como base Então está aí o link na descrição Mas enfim Vamos lá começar Primeira coisa Vocês vão pegar aqui No tronco de pinheiro descascado Vão ver aqui na frente Esta aqui será a frente E vocês vão fazer o seguinte Vão colocar um bloco aqui Vão pular 3 Coloca mais 1 Pula 2, mais 1 Pula 3 e mais 1 Pula 1, pula 3, 1 Pula 2, 1 Pula 3, 1 Do lado esquerdo Vocês vão fazer o seguinte Pula 5 Pula 5 e coloca 1 Pula 5 e coloca 1 Ok Vou fazendo isso até ao fundo 5, 1, 5, 1 Vou fazer isso mais 3 vezes Pula 5, coloca 1 Pula 5, coloca 1 Pula 5 e coloca 1 Desta forma Agora aqui do lado esquerdo Vocês vão fazer o seguinte Vamos pular 4 Ok, 1, 2, 3 e 4 Coloca 1 Pula mais 3, aqui pulou 13 1, 2, 3, coloca 1 E agora aqui E agora aqui vocês vão fazer o seguinte Na diagonal aqui ó Na diagonal para a frente ó Vou colocar táguas, diagonal Tronco de pinheiro descascado Táguas, tronco de pinheiro descascado Ok, vou fazer esta diagonal aqui ok Com isso feito Vocês vão virar aqui para o lado direito Vão contar 3 Coloca mais 1 Conta mais 3 Coloca mais 1 Conta mais 3 E coloca mais 1 ok Caso vocês não tenham entendido alguma parte Vocês vão pausando o vídeo Fazendo marcação por marcação Se bem que está a aparecer aí no caldo das marcações Então fica mais fácil para vocês fazerem Bom Agora aqui ó Do lado Ou virando aqui ó Aqui do lado Que seria que a parte de trás digo eu Não sei se a parte de trás será esta ou esta Mas enfim Eu acho que é esta parte daqui Entendi enfim Deixa eu fazer o seguinte Vão pular aqui 4 ok Pula 4 Coloca mais 1 Pula 4 Coloca mais 1 Pula 4 E coloca mais 1 ok Com isso feito Vão colocar táguas de pinheiro na diagonal aqui para a frente ok Coloca mais uma vez táguas de pinheiro E junto ali Com Com a outra Toro ok Vão ver? Juntaram tudo O que é que vocês vão fazer agora? Serão simplesmente levantar tudo Com 8 blocos de altura ok Você entendeu pointing? Bem Sentido Sim Deondo Pap airport 路 Música Dom É Loss Brot Reb An Dance Inf ers Em Ale com isso feito vocês vão fazer o seguinte vão vir aqui em baixo vocês vão contar três ó um dois e três no quarto vocês passam blocos aqui juntando as colunas aqui mas só estas aqui de frente ok e agora aqui em cima ok aqui em cima vocês vão contornar todas as outras colunas ok nesta aqui ó nesta linha foi só aqui em baixo aqui em cima vai ser em volta de toda esta construção com isso feito vocês vão fazer o seguinte vão ficar aqui nas tábuas ou na escada de carvalho escuro ok e vão fazer o seguinte vou vir aqui ao outro lado coloca uma aqui uma aqui quebra esta uma em baixo e outra em cima ok vamos fazer o mesmo aqui deste lado ó escada escada quebra esta coloca aqui e aqui ok com isso feito vocês vão colocar dois blocos um dois um dois ok lembrando que eu faço do lado vocês fazem do outro ok bom agora coloca uma escada aqui escada aqui lembrando aqui a escada invertida ok aqui em cima vocês vão colocar ou vão pular este bloco que se irá da escada e colocam aqui pula este bloco que se irá da escada coloca aqui e coloca um bloco e bloco ok colocam escada e escada ok e juntam em cima só confirmar deixe-me só confirmar deixe-me só confirmar é é isso mesmo agora com isso feito vocês vão fazer o seguinte vão vir aqui ó deste lado e fazer mais umas marcações bom vocês vão colocar a escada aqui aqui quebra vão colocar aqui ó para baixo para cima para baixo e para cima estão a ver até ter aqui três escadas viradas para cima ok bom com isso feito vocês vão vir aqui ó deste lado e vão continuar e vão continuar aqui ó estão a ver até chegar uma linha na frente podem quebrar estes e fazem o mesmo em baixo em cima em baixo e em cima ok estão a ver vai ficar assim desta forma agora vocês vão colocar um bloco um bloco escada inverto outra escada Revelation 2 lembrado 3 escadas virados para cima bloco um bloco verde uma escada invertida exatamenteâ ESTAMETTE o mesmo aqui ok com isso feito coloca uma escada normal aqui outra escada normal aqui e é agora junto a tudo aqui nesta altura. Bom agora vem a parte chata 8 vocês vão ter que preencher todo o que eu vouwan o publicidade de tudo com carvalho escuro eu agora vou dar aqui uma pequena acelerada vocês vão ver esse processo em timelapse então vamos lá para esse telhado chato é, tá bom é, tá bom é, tá bom é, tá bom Tchau. Bom, com isso feito vocês vão fazer o seguinte, vamos vir aqui a parte da frente, vamos vir aqui a parte de trás, ok, que é esta parte de trás, e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui no truque de pinheiro desgascado e continua, ok, continua a levantar aqui estas colunas, levanta mais, levanta mais, vir aqui do lado de dentro, quebra esta escada e coloca bloco, ok, e agora aqui ó, no meio vocês vão colocar cerca, ok, coloca cerca aqui, coloca cerca aqui e aqui, aqui podem quebrar a escada e colocar cerca também, ok, bom, vamos agora passar aqui para este lado, mas aqui vão fazer o seguinte, tem a ver aqui esta diagonal onde tem truque descascado, tábuas, truque descascado, tábuas, vocês vão fazer o seguinte, vão passar aqui quatro blocos aqui no meio e levanta tudo até lá em cima, ok, levanta tudo, levanta tudo até lá em cima, pronto, com isso feito, aqui ó, deste lado aqui, vejam o seguinte, passa aqui em baixo, lembrando, nesta linha aqui de trás, ok, nesta linha aqui de trás, passa até aqui, ok, passa aqui ó, no meio, estão a ver aqui uma linha aqui no meio, passam aqui na frente destas tábuas descascadas e passam aqui também, ok, bom, este lado aqui vocês vão preencher com tábuas, preenche aqui com tábuas, preenche aqui, e aqui deste lado vocês vão baixar mais dois, coloca escada aqui, escada aqui e podem colocar aqui cerca, ok, bom, com isso feito, vamos agora passar aqui para a parte da frente, a parte da frente é o seguinte, vou passar aqui, lembrando, não nesta linha, não colocam aqui, colocam aqui atrás, colocam até aqui, que será até a entrada, e aqui vai ser o único lugar que vocês vão colocar até aqui, ok, na construção original deste lado está até aqui, se fosse como aos outros lados, poderia ficar aqui ó, estão a ver, e vocês até podem fazer assim, estão a ver aqui fazendo nesta linha aqui, para deixar este detalhe dos troncos para fora, mas isso vai dar menos espaço para os cavalos, então vamos colocar até esta linha, ok, mas e se depois vocês decidem, se querem nesta linha ou se querem nesta, lembrando que se colocarem nesta linha aqui, vai ter menos espaço para os cavalos a andarem, mas enfim, colocamos até ali, agora vamos levantar, aqui 3 da altura, ok, botamos aqui 3, botamos aqui 3, levantamos aqui, botamos aqui 3, ok, aqui em cima vocês vão passar escada, ok, vão passar escada aqui, e vão vir aqui ó, nesta linha, colocam uma escada em baixo, e mais 3 do lado, ok, para ficar 4 escadas ali, com isso feito, vamos passar aqui bloco, passar aqui bloco, e leva até lá em cima, ok, leva tudo até lá em cima, aqui assim, leva tudo até cá em cima, aqui ó, quebra escada, quebra escada e coloca bloco, ok, aqui a mesma coisa, quebra escada, quebra escada bloco, ok, esta parte já está terminada, aqui vocês vão fazer o seguinte, vão juntar estas tobras aqui com a escada de pinheiro, ok, juntas tudo com a escada de pinheiro, podem já colocar aqui a cerca em cima, coloca aqui a cerca, coloca aqui a cerca, sai, e coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui a cerca, e aqui também, ok, pronto, e agora aqui vocês vão fazer o seguinte, vão seguir ó, vamos pegar aqui de volta, vão seguir esta linha aqui, estão a ver, e na frente desta linha vocês vão colocar um bloco, ok, estão a ver ó, segue esta linha, e na frente desta tora coloca, e levanta até lá em cima, ok, quebra escada, coloca bloco, continua, ok, faz o mesmo, continua nesta linha, e na frente coloca a tora até lá em cima, ok, vamos fazer o mesmo aqui, assim, quebra e coloca lá em cima, aqui ó, vai, e pronto, agora aqui vocês vão fazer o seguinte, vou juntar estas, estas, estas toras descascadas com o bloco, ok, e aqui ó, faltou uma coisa, portão de pinheiro, vou colocar aqui ó, cerca, cerca e portão no meio, ok, portão no meio, cerca e cerca, portão no meio, cerca e cerca, ok, assim, não é moldura, é assim, pronto, com isto feito, agora vocês vão fazer, vão fazer o seguinte, aqui ó, na frente, cerca do lado, cerca do lado, ok, aqui dos lados, vou colocar aqui, cerca dos lados, assim, e no meio, coloca portão, ok, e agora aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar na escada, que vão vir aqui ó, nesta linha aqui, vou colocar uma, duas, três e quatro, ok, colocaram quatro aqui, na frente, aqui ó, colocam uma laje, e junta até esta tora, ok, juntou até aqui, com esta aqui, então, vocês vão levar até este lado, ok, levaram até este lado, aqui ó, conseguindo, na mesma linha, ok, na mesma linha, vocês vão colocar até aqui, ok, lembrando, vou colocar aqui, aqui também, ok, vou colocar aqui assim, peraí, eu acho que, é, se não me engano, é nesta linha aqui, é, é nesta linha aqui, nesta linha aqui, nesta linha aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levar isto aqui ó, nesta linha, até lá ao fundo, ok, vamos levar isto aqui, até lá ao fundo, leva tudo, até lá ao fundo, pronto, com isso feito, ó, junta ali, junta ali, e vamos agora passar, aqui para os últimos detalhes, vocês vão fazer o seguinte, eu vim aqui no meio, aqui, aqui é a única entrada que é diferente, ok, a única entrada que é assim, vocês podem até detalhar um pouco mais, colocando aqui ó, duas lajes aqui em cima, só para ficar um detalhezinho melhor, mas, o que eu fizer nesta aqui, vou fazer nas outras três, ok, vou colocar bloco, bloco, escada, escada, e laje no meio, laje em cima, eu vou repetir mais uma vez, bloco, bloco, escada, escada, e laje em cima, e depois, uma escada de cada lado, da laje, ok, vamos fazer isso mais uma vez, bloco, bloco, escada, escada, laje, laje, escada, e escada, vamos agora fazer aqui a última vez, bloco, e bloco, escada, e escada, laje, laje, escada, e escada, agora vamos fazer os últimos detalhes, colocamos aqui a moldura, aqui então vem nesta laje aqui do meio, colocamos aqui a moldura, coloca a moldura, coloca a moldura, aqui ó, no meio vocês colocam duas cercas aqui em baixo, ok, e uma aqui, ok, duas cercas aqui, e uma aqui, fazer isso em todos os cantos, assim, e assim, vamos colocar aqui, e vamos colocar aqui, para colocar, para dar os últimos detalhes, colocamos aqui a alavanca, ok, vamos aqui a alavanca, e a parte, digamos que a área onde ficam os cavalos, já está terminada, eu vou ficar por aqui, ok, eu vou ficar por aqui, terminamos esta parte aqui, e toda a decoração, no próximo vídeo, ok, eu digo então isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.